O que mais tem é uns caras e umas mina aí, é as mina também, viu? Não tenho medo, monte de mina aí com 200 mil follow, aí você vai ver a foto, é quantos likes? 500. A conta não bate, velho. E eu vou falar, se a pesquisa tá correta e foi feita lá em Hogwarts, um daqui é um impostor. É você, né, lindinho? Você tá comprando bot, né, lindinho? Você tá comprando bot, né, lindinho? Jamais, Gal. Inclusive, se eu comprei bot, eles estão tudo aqui, porque eu ganquei você, viu? Não, não tenho nada a ver com isso não, mano. Eu não tenho nada a ver com isso não, velho. Eu não tô não, mano, eu não tô não, lindinho. É sério, lindinho na área, meu Deus, não acredito, mano, meu amor da minha vida, lindinho. Lindinho, casa comigo, lindinho. Minha nossa, primo, minha nossa, que pedido, hein? Agora eu vou ter que casar com ela, pô. É outro. Fala que isso aqui é outro, tá vendo? É isso, é isso, é isso. Meu sim, mas eu acho. Meu, que paulada, velho. Que gedeu, velho. Foi duas pauladas. Foi só falar. Foi só falar. Boltalha no clutch, olha aí, ó. Esse clutch aí pro Boltalha é um clutch aí bem tranquilo, eu acredito. Vamos ver. Ó a faquinha, mano. Essa faquinha aí do Boltalha, ixi, má grana, viu, BT? É? Ixi. Quantos hectares? Ah, uns 7k dols, 7k dols. E olha aí, ó. Olha aí, comeu um farofa suplex aí, ó. 7k dols, mais ou menos. Caraca, velho. E o Boltalha sempre parece que ele sabe o que tá fazendo, né? Ah, porque ele sabe, né? Não enganei, só. Então, vou fundo. Caralho, até se me encher. Isso é o primeiro, isso é o primeiro. E o outro é o primeiro. Vambora. É isso, mano. Já fui embalada com o Fênix. Ele pedia, pedia a gente, ele, né? Pedia o copinho de vidro com gelo no bar. Ia no banheiro, enchia com água e fundia que era vodka, velho. Mano, vocês acham que a vida é fácil, velho. A vida não é fácil, tem que ser criativo, velho. O de baixo é lindo, é isso, rapaziada. É, fazia tudo mesmo. Eu vou te amar, ela é de sangra. Arte, tô namorando. Quem que é a coitada? Não fala assim dela, né, mano? Sou irmã. Tô brincando. Xuxa, Fim. Felipe. Ah, mano, eu tava cego, velho. Peguei A. Tá, dois de B, dois de B, dois de B. Eu tô A. Xuxa, xuxa. Deu de B. Ah, morreu, que tal. Tava no bomb. Entrei igual um trato, Fim. Meu teca, goteca. Não, 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 Rau. Caralho, velho. É, Xuxa. Xuxa. O Glave vai se aproximando. Kai, o Dupi não abre mais, não. Não abre mais, não. Ah, tu é burro, mano. Tu é burro, cara. Ah, Norra, tu é burro, mano. Tu fica na p*** da posição o tempo inteiro e quando vai acabar o tempo do round, tu me aparece, velho. Fala, galera. Tô aqui no meio do vídeo só pra falar rapidinho sobre a 1X, um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá. Ajuda também demais o canal, se você for lá. Então é isso. Agora fica o resto do vídeo e tamo junto. Pra você ser um codezera, falta muito, Cacerato? O que você acha? Falta muito. Falta, né? É o que eu achei também. Que nem tanto amigo é, você ripou, velho. Esse primeiro mapa é da nave, não tem a menor dúvida. E aí o confronto já vai ficar 2x0 pra nave. E eu repito, velho. A Astralis não tem time e não tem história pra virar um 2x0 numa MD5, velho. Não tem, velho. Duas horas depois. Aí não acreditava, velho. Olha. Tá não, velho. Que abalo, né? Que abalo, velho. Olha aí, o Device agora tá pronto pra taxar. É o último round, já acabou. Cai o Device. O time da nave, toma mais uma, duas kills, é 3x2. A nave perde o round e a Astralis é campeã da SL Pro League Season 12. Parabéns, australianinho. Parabéns, Wesley Safadinho. Parabéns. Acredita em mim, lindinho. Você vai perder um jogo pro Boltz, que ficou calado pra falar agora com eu do seu lado. Confia em mim. Ganha isso. E vai pra galera, dá uma coalhadinha pro Boltz. Lindinho, confia em mim. Boteira, você coalhou. Obrigado, lindinho. Você é rei, lindinho. Você sabe, lindinho. Você joga muito esse jogo. Filzeira. Filzeira, foi mal. Eu tive que te tirar, velho. Que isso, tamo junto. Nossa. Eu te dei um GPS. Posso falar a frase? Posso falar a frase? Toma. Ai, jogou mal, Vamp. Jogou bem, Vamp. Jogou mal. Toma. Foi boa, foi boa, foi boa. Nossa, eu achei que a gente tinha pedido. Os universitários estão jogando diploma aqui na minha cara aqui. Ah, que você falou que no chat não tinha ninguém formado nas universidades, né? Você falou que devia ter uns três com diploma, né? Exatamente. Você achou algum bom aí? Algum cientista, lindinho? Achei aqui o Rafael, aqui. Ele tem uma formação aqui. Não sei nem entender. O menino é bom, hein? É bom? Sim, ele é engenheiro de software e aplicação. Ih, ele faz vírus, lindinho. Cuidado, hein? Você clicou em alguma coisa? É, o link que ele mandou foi o que eu abri aqui. F total, mano. Nossa, lindinho. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, lindinho. H&M. Janela, janela, Alpe. Você liga a janela. Janela, janela. Olha ali, olha ali, ele ficou. Trabalho, trabalho. Você tá no Moscou. Vou procurar um. É. Vai com uma maçã, velho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah. Mocaram, ah. Tô virando, tê, tê, tê. Deixaram uma. Gava do Ninho, alguém aí. Nossa, cara, faça esse. Eu fui smotar, né? Peguei um, né? Isso, ok. É, píro. Ah, mano, eu te lutei com esses caras. Tava, ele tá travando muito. Boa, boa. Crevei minha casa. Se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem a obrigação de ganhar esse round. Eu acho que eu acertava esse tiro, mano. Eu não sei sobre as condições, né? Tipo, de nervosismo. Mas jogando de casa aqui, eu acho que eu acertava esse tiro aí. Não acertava vários, vários. Eu confesso. Eu não acertaria vários tiros que o Simpon acertou hoje. Mas especificamente esse tiro, eu acredito que eu acertaria, velho, esse tiro. Tá pronto. Galera, não, falando sério agora. Eu vou falar uma coisa de verdade, tá bom? Desculpa aí. Uma coisa aí, ó. Desculpa, vou deixar vocês um pouco chateados. Na verdade é que eu não nasci na Europa, tá? Eu nasci no Paraná, tá bom, galera? Quando eu falo que eu sou europeu, é porque eu sou um cara fino, né? Eu sou um cara fino, entendeu? Eu sou um cara assim, elegante, que cultiva as culturas da Europa. Entendeu? É isso. Mais isso mesmo. Nossa, linda, Cláudio. Linda. Nossa! É uma história dos anos 70. É, por isso que ele pode contar, porque prescreveu, velho. Olha que loucura. Ele conta a parada porque não teve como... Foi defusada. O Kagatex defusou a bomba baixando e levantando na cara do maluco, velho. É... Mô, na amor. Vem comigo, linda. Vamos olhar, amor. Amor. Não espero sorte. Não sou só mais um. Mais um. Vejo de longe o que eu quero. Sei da Zoom. Brasil. Eu tento ser diferente. Mô, na amor. Ah. Vem comigo, linda. Vamos olhar.